Eu não sei dizer quando tudo começou, mas essa história tinha a ver com todos nós. Com a nossa educação, com a nossa comunidade, com a nossa escola. Todos os dias tinha que provar que era homem de verdade. Quando provava, tinha que começar de novo do zero e provar tudo de novo. Para sofrer o mal... Nunca mais faça isso! Então é preciso que alguém o cometa. Oi. E o Carlos? Falou que a gente pode ir até a mansão dele depois. Que mansão? Abre aqui! Abre, por favor! Abre, por favor! Abre, por favor! Abre, por favor! Se inscreva no canal.